Aqui é o Polo 2004, o cliente reclamou que parava o carro e quando ele ligava o carro tinha esfriado no painel, tinha alguma coisa errada, o motor estava quente. Botei o scanner e o scanner já mostra que o sensor marcando menos 40, está errado. O que isso aí faz errado? Temperatura errada para o carro. O carro pode vir a ferver sem você perceber, e aí fundir o motor, colar dentro de cabeçote, que é a parte de cima, colar com a junta que separa da parte de baixo. Ele fica consumindo demais porque a central interpretando que está frio, ela manda os bicos custarem mais e mais combustível. Então está aqui o sensor velho, esse carro vai aqui na frente, direitinho nessa câmera aqui, é só puxar essa, tem uma rabinha aqui, uma travinha, é só puxar ela para cima, puxa o sensor para trás e sai. Esse aqui não é o original do carro, da Volkswagen aí, falando que trabalha até 140 volts, ou 140 graus, máximo aqui, 12 volts, da Volkswagen. Como eu não achei da Volkswagen, coloquei um da MTE Thomson. Alguns carros, tipo o Golf Turbo, não trabalham bem com essa marca, trabalham melhor com a Bosch e o VDO. Por causa da escala, que dá uma diferençazinha, ele acaba dando erro. Alguns carros, não são todos, tá? Então se você for utilizar de ter esse carro aí, prefira não usar a MTE Thomson, prefira usar o VDO ou Bosch. Trocou aqui, tirou o ar do sistema, coloca a água, tira essa mangueirinha aqui, vai jogando água aqui até parar de sair bolhas, água sai, o fluxo sai contínuo. Conectou aqui, deixa aberto funcionando aqui, para o ar ir saindo também, ele vai ser recirculando. Esse aqui é o retorno, a saída é curvada, ele vai recirculando. Lembrando que essa água aqui, vai para o radiador, que é o sistema frio. Para ela entrar em contato com a água do motor, existe uma válvula termostática ali, que só se abre acima de 92 graus em alguns casos, em outros casos até maior. Por quê? Para que no motor a água fique sempre quente, e a água daqui possa ficar fria, sem comprometer que o motor fique caindo na temperatura demais. Geralmente as pessoas tiram a válvula termostática, o motor trabalha frio, quando está na estrada aí o motor trabalha a 60, 70 graus. Apesar de parecer que é salutar para o motor, não é, porque é a baixa temperatura, é ideal o trabalho dele e do óleo. Então, por isso que tem essa válvula termostática, sempre que o motor esquenta, ela abre e deixa a água do motor, das galerias do motor, se misturarem com a água do radiador, que é uma água mais fria, porque pega vento frontal e tem um eletroventilador puxando o ar frontal para forçar essa ventilação e resfriar essa água. Então, sempre que a água chega, por exemplo, a 100 graus ali, numa situação hipotética, a válvula termostática abre, deixando que a água do sistema frio, mais frio no caso, se misture com a água do sistema mais quente do motor, baixando a temperatura. Assim que baixou, ela fecha e o sistema volta a ficar frio aqui. Na hora que a água quente vem, o sistema lê, em alguns casos antigos tem um interruptor de temperatura d'água, esse carro aqui tem, olha lá, tem interruptor ali. Chegou a temperatura aqui, ele está pré-setado para armar, ele arma o eletroventilador, resfria a água do sistema, automaticamente a água resfriando, a válvula se fecha, a água fica quente no motor ali, até a temperatura ideal, mantendo o motor sempre quente. Então, às vezes o painel marca errado, demora a subir, pode ser o sensor, mas para ter certeza, ou mede com o multímetro, ou mede no scanner. Está aí o scanner ali dentro do carro aqui, olha, marcando aqui, olha, 77 graus nesse momento, ele está ligado aí aproximadamente a 3 minutos esse carro, e ele estava marcando menos 40, menos 40 aqui no Brasil, não ocorre. Então lá no painel, olha, o painel já está no meio, por que está ali 77, já está no meio 90? Porque o painel de instrumentos, ele não é feito como equipamento técnico para o usuário. Ele chega ali na temperatura, mostrando para o usuário que já está disponível a temperatura de trabalho normal, isso quer dizer para o usuário que ali no meio é a temperatura de trabalho normal, e que se passar demais o usuário tem que parar, e se estiver abaixo, para o usuário não forçar o motor, para que não haja um desgaste prematuro das peças. É só para isso que serve esse mostrador para o usuário do carro. Tanto que em alguns carros não tem esse mostrador, tem apenas uma luz que acende quando o carro superaquece. E aí você tem que desligar na hora. Então, só para vocês entenderem, você fala assim, ah, mas ele está marcando 90 lá, o scanner está falando que é menos. É porque esse, em alguns carros, principalmente volks, a partir dos 70 já está ali no 90, e fica ali no 90 até uns 110 mais ou menos. Então, quer dizer, se ele passar é porque o negócio está pegando mesmo. Então, para trocar ali, só puxou a travinha que vai aqui nessa beira, tirou, a borrachinha já vem no novo, encaixou o novo, botou a travinha, colocou o chicote ali na traseira, aperta ele. Lembrando que os chicotes antigos, as ponteiras costumam quebrar, porque é um plato que resseca. Depois, aqui, nesse caso, no caso do polo, é só fazer o inverso aqui, botar a capa nas guias ali, ó. Ah lá, tem uma guia. Ah lá, ah lá. Isso, mano. Ali tem uma guia. Aqui tem outra guia, ó. Caiu o polo, terminado, trocado. Tá? Vamos reparar que a água está subindo, porque a termostática, quando abre lá, se mistura, vem um pouco de ar. Deixa abrir. Quando ele ameaçar derramar aqui, o motor funcionando, eu peço. Lembrando que isso aqui eu estou fazendo com o motor frio. O motor estava abaixo de 60 graus. Porque se eu troco a água do carro e mexo com o motor quente, primeiro vai me queimar, segundo que vai, como a água, quando bate lá dentro, a água fria, ela vai sofrer evaporação, por causa do choque térmico, vai ocorrer entrada de ar no sistema. Daí você não consegue nunca fazer o sistema ficar efetivo. Então, é sempre bom mexer com o motor frio. Se você drenar a água, daí você vai botar a água e vai na parte mais alta soltar aqui pro ar e saindo, até que o fluxo de corrente. Depois você funciona o carro, com ele aberto. O carro vai funcionar, ele vai chegar a aquecer lá, até que a temperatura da baula termostática se abra. No caso, se não estiver usando, não precisa fazer isso, eu estou fazendo. E aí ela vai abrir, a gente vai ver que o fluxo d'água vai subir próximo a derramar. Quando ela começa a derramar aqui, eu fecho. Deixa ele funcionando ainda. Ele vai arrumar o ventilador por duas ou três vezes. E aí eu vou saber que ele está praticamente 100%. Porque praticamente, pode ocorrer ainda, depois desse processo todo, que tem ar no sistema. Pode? Pode. Porque alguns carros tem fonte de sangria por cima do radiador, na câmera, pra evitar isso. Nesse caso aqui do Volvo, eu costumo fazer assim, sempre deu certo. E sempre vai dar certo. Porque são motores parecidos com os que a gente mexe sempre aqui. Faço assim, quando ela começar a subir pra derramar, eu fecho. Deixa ele funcionando. Armo vela com o ventilador. Armo umas três vezes aí. Beleza, eu desligo o carro. Pode ocorrer que depois disso a água baixe um pouco. Se não for por causa de vazamento, nem porque está passando pra dentro do motor, pode ocorrer. Ou em situação adversa. Então eu vou estar certo que a água estabilizou. Eu completo novamente. Funciono fechado já. Vou deixar apertar o carro. Parou de baixar? Acabou o sistema do ar. Beleza. Eu posso então drenar essa água. E substituir pela mistura de água com o líquido de arrestecimento. Que é um líquido anti-congelante, anti-ferrugem, anti-espuma e anti-fervura. Pra que o sistema funcione perfeitamente. O que eu vou observar aqui, ó. O nível da água já está subindo, está bem alto. A incidência de bolhas diminuiu bastante, ó. A água está prestes a derramar aqui, ó. Vai começar a derramar. Eu vou botar a tampa. Botei a tampa. Cessei a sangria. Esse reservatório VULX, se o sistema está com muita pressão, ele vaza por aqui, ó. Pra evitar de explodir tampa e explodir mangueira. Você vê que quando a incidência de ar diminuiu, as bolhas diminuíram, agora eu vedei. Vedei o sistema fechado. Agora nós vamos observar aqui, ó. A temperatura do carro. Como é que está agora. 94, 95 graus. Entre 94 e 95. Por que, ó. Ele subindo e caindo. Ele está forçando, é, um limite pra cima. Mas pode ser que agora ele caia. Por que que ele caiu aqui, ó. O que aconteceu aqui? Estava 95 e caiu pra 94. Por que? Armou o ventilador? Armou. Olha lá ele rodando. Quer dizer que a água chegou quente lá naquele interruptor de água ali, ou cebolão. E o cebolão deixou que fechasse o circuito ali da chave. Pra que armasse o ventilador. Armou. Ele já caiu pra 91 aqui, ó. 90. 91. Quando ele chegar em 95 novamente, novamente ele vai armar lá. Tá bom?